Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Caíque Arafate, apresentador e estagiário aqui do Imobiliário Baiti. Hoje eu estou no município de Salto do Itararé e mostrar para vocês uma linda propriedade, no alto da colina, com uma vista maravilhosa. A propriedade em si, pessoal, tem mais ou menos 500 metros quadrados de área construída, num total de 48 mil metros, sendo 1.200 de área que está sendo arrendado, um arrendamento para o vizinho, porém, se você precisar usar, sem problema algum, apenas converse com ele, você consegue usufruir dessa área. Se você não tiver utilidade, dá para continuar também o contrato de arrendamento, sem problema algum. Pessoal, a casa tem três quartos, sala, cozinha, um banheiro, inclusive, estou aqui na área de fora, vou mostrar para vocês, tem essa piscina aqui. Para você que não quer ter aquele trabalho de ficar limpando a piscina, tem bem ali, naquele canto ali, é como se fosse um temporizador para limpeza da piscina. Então, você programa ali certinho, ela é limpada com sal, sem iodo. Então, é muito interessante. No vídeo, eu mostro melhor para vocês, melhor alguns detalhes. Inclusive, essa área aqui externa, tem a área da cozinha. A cozinha, pessoal, é uma cozinha, ela foi bem projetada. A cozinha, ela foi muito bem projetada. Para você que quer ter a visão do pôr do sol e do nascer do sol, tem como. Inclusive, essa parte aqui, deixa eu sair do sol. Essa parte aqui de trás, eu acho que está mais para cá. É onde nasce o sol e para frente ali é onde põe o sol. Mas, durante o vídeo, vocês vão ter uma visão melhor do que acontece. Se vocês quiserem ter mais alguma informação dessa propriedade, tiverem interesse, acompanhem o vídeo até o final. Eu vou deixar meu número passando por aqui. Eu sou o Kaique Rafati. Esse é mais um vídeo exclusivo para a Imobiliária Baiti. Acompanhe o vídeo, pessoal. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês uma chacra linda, num lugar muito bom, uma vista muito boa, uma vista panorâmica espetacular. Ela é no alto da colina, então ela é bem arejada, muito boa. Vou mostrando para vocês. Estou aqui com o proprietário, o Sr. Abreu. Ele vai andar junto com a gente. Algumas coisas que eu esqueci de comentar, ele vai complementando no vídeo. Estou aqui. Boa tarde, Sr. Abreu. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Então, a gente estava comentando aqui, pessoal. Vamos começar já mostrando essa área de pasto aqui. Ele tinha comentado que tem 1.200 metros aqui, dessa área de pasto. que é uma parte que está rendada? Sim. Está rendada aqui, são cerca de 36.000 metros aqui, né? É um alquerimeio. Aqui, então, são alquerimeio. São 36.000 metros no total da área da chacra. Essa área aqui, são 1.200 metros, né? De área de pasto, de pastagem. Essa área aqui, ela está rendada. Ela pega mais ou menos até aquela cerca ali embaixo? Vai até aquela cerca lá embaixo. Ah, entendi. Deixa eu ver se dá para mostrar no vídeo. Tem uma cerca aqui, que desce ali. E ela vai até aquela área de mata preservada lá embaixo, pessoal. Então, essa área inteira aqui, é a rendada para gado, né? Tem aqui a cerca. Tem um riacho que passa lá no fundo também? Tem um riacho que passa lá no fundo? Tem um riacho que passa lá no fundo. Ah, então, para quem tem gado, pessoal, já é interessante colocar isso. Porque o gado tem ali a parte da água para se refrescar, claro. Para beber água. E você pode aproveitar aquela água lá também. Para fazer alguma coisa. Também para aproveitar num dia que estiver muito quente, né? Acredito que a água seja límpida para banho, né? A água, ela é própria para banho. Então, é muito bacana aquela área lá. É interessante ressaltar que tem um riacho que paga-se lá embaixo. Essa estrada aqui, pessoal, aqui na parte de cima, ela vai para Salto Santana, né? Salto do Itararé e Santana do Itararé. Para chegar na chacra, são vários caminhos. Alguns deles é interessante a gente ressaltar que pode ter uma dificuldade maior para quem tem um carro mais baixo. Mas tem uma estrada boa também que dá para você vir com um carro mais baixo. Vindo devagar, claro que é bom. Então, essa aqui vai para Salto do Itararé ou Santana do Itararé. Já essa outra estrada aqui para o lado de baixo, ela vai em sentido Siqueira Campos, né? Fica ao norte do Paraná aqui. Siqueira Campos, Venceslau Brás. Daqui da propriedade até a rodovia que interliga Venceslau até Siqueira Campos, dá uns 13 quilômetros, né? 12 quilômetros. 12 quilômetros de estrada de terra. Tem umas partes que são areião, estilo aquelas areias muito em praia, né? Que são aquelas ruas de praia. Então, uma estrada firme, uma estrada boa. Tem alguns trechos que precisam ser arrumados, mas são detalhes. Essa aqui eu já vou começar a entrada da propriedade. Aqui tem o portão de entrada. Essas palmeiras aqui, quando crescerem, vão ficar lindas. Vão fazer uma lameda aqui, né? Uma entrada muito bacana. Então, vamos mostrar para eles um pouquinho da propriedade? Já entrando aqui. Ó, o portão. Portão bem feito. Aqui tem uma tuia. Vou guardar algumas coisinhas. Tem aqui um pomarzinho, um jardim, né? Dá para vocês fazerem. Algumas plantas ornamentais. Essa aqui é a pitanga. Um pé de pitanga aqui, pessoal. Ele produz quase o... Acho que ele dá uma produção aí de uns três vezes no ano, mais ou menos. Ainda não está produzindo. Agora está fora de época. Daqui a propriedade vai mais ou menos até onde? Até aquela cerca ali ou passa um pouquinho para a área de... A divisa passa nessa cerca aí, em torno de seiscentos metros por frente aqui. Olha lá, pessoal. Sobe. Então, em torno de seiscentos metros aqui, ó. Ela sobe. Depois ela desce ali, corta. Tem uma cerca dividindo, né? A parte de baixo ali. Tem uma cerca dividindo a parte aqui. Ali tem uma mina que eu uso... Uma das minas que eu uso como fonte de água. Entendi. Então, assim, para quem não conseguiu escutar, tem uma mina aqui que ela usa... Ele usa como fonte de água para abastecer o sítio aqui, a chácara em si. Então, ela pega aqui seiscentos metros para cá. Vai descendo. Tem a cerca de delimitação. Lá embaixo, essa área aqui é toda da propriedade. Aqui, como eu comentei com vocês, a parte da tuia, né? Um armazém aqui. Isso aqui é... Bem simples para armazenar só as ferramentas em si. Dar um panorama melhor aqui. Aqui, um pé de ameixa. Um pé de goiaba aqui do lado também. Acabei percebendo. Um pé de goiaba ali. Aqui, um pé de ameixa. Também produz bem na nossa região. Vou mostrar com eles aqui, esse panorama da casa. Aqui do lado ficou um lugar bem bonito também, com esse pinheiro aqui. Esse pinheiro aqui, bem na entrada da propriedade. A casa está ali do lado esquerdo. Já vou mostrar ela para vocês, né? Tem as iluminações aqui. Deixa um caminho bem iluminado. Essa aqui, ela é solar, né? Tem aqui o receptor solar dela. Você sabe mais ou menos o horário que ela acende? Dá umas sete, oito horas da noite, mais ou menos? Começa a escurecer normalmente. Começa a anoitecer, ela já... Já acende. Aqui ficou um espaço gramado. E com esse alambrado, né? É alambrado que chama mesmo, né? Bergolado. Aí. Bem bonito. O pessoal geralmente faz com uva também, né? Dá para fazer se a pessoa, um interessado quiser fazer com uva. Um espaço bem bonito. Esse panorama aqui, pessoal, eu acho a coisa mais linda. Que tem ali a piscina, o percolato aqui, né? A casa ali. Então fica um panorama muito bonito. Com essas flores aqui do lado. Continuando aqui nesse gramado. Aqui tem essa árvore. Dá para fazer um balanço aqui. Antigamente tinha um balanço, inclusive naquela corda ali. Então aqui você vai estar balançando, olhando a vista. Coisa mais linda aqui dessa propriedade é a vista. E aqui a gente vai dar início já à área central. Onde está localizado a casa. Aqui tem uma casa do... A gente pode falar que é uma casa de caseiro. Ou é uma casa antiga, né? Porque essa aqui era a antiga casa. Depois foi construída a nova. Então aqui dá uma vista. Propriedade inteira com sistema de segurança. Por mais que aqui o índice de criminalidade é muito baixo. É bom porque o proprietário ele não mora. Entendeu? Ele não mora aqui. Então de vez em quando ele está lá na casa dele. Está conseguindo ver, monitorar o que está acontecendo aqui na casa. Como que está as coisas, né? Para vir de vez em quando. Está aqui dando uma passagem rápida para vocês. Telhado, um telhado à vista. É uma casa que dá para vocês reformarem. Quem tiver interesse. É uma casa bem simples. Casa simples. Não é o ponto forte da propriedade. Aqui dá para vocês usarem como armazém também, né? Dá um panorama melhor aqui para vocês terem uma ideia. Aqui do lado tem um banheiro. Ou se quiserem, por ventura, derrubarem essa casa também vai dar ideia de cada um. Então agora a gente vai dar início à apresentação da casa em si. Né? Vamos começar. Acho que é melhor começar ali pela parte do lado, né? Então vamos começar por aqui. Daí depois a gente vai para a área da cozinha ali. Tem uma vista incrível também. Só esse panorama que vocês têm aqui. Aqui do lado é a porta da sala. Porta da sala. Esse é o panorama que vocês têm. O sol. Olha, o sol ele está aqui. Nessa reta. Então nessa época do ano, que no caso é aqui dezembro. O sol se põe aqui. E dá para vocês verem o nascer do sol em determinada época. Nascer e o pôr do sol aqui dessa propriedade. Então essa aqui é uma garagem coberta. Né? Ela é inteira de forro PVC. Esse forro aqui, ele imita um eucalipto branco. Uma madeira mais esbranquiçada, né? Uma madeira mais esbranquiçada. Mas deu um ar muito bonito, moderno para a casa. A casa ela é muito moderna. Bem decorada. Dá aqui um. Essa casa tem cerca de 300 metros quadrados. 300 metros quadrados? Isso. São 300 metros quadrados, né? Divididos em três quartos. Uma sala bem ampla e um dos quartos bem amplo também. E um banheiro bem amplo. Ela possui alguma suíte? Não. Não possui? Faz frente ali. Faz frente. Isso. Entendi. Então vamos... Daqui a pouco eu mostro para o pessoal ali. Vou dar só um outro panorama aqui. Agora a gente vai mostrar um pouquinho dessa área de dentro da casa aqui. Pessoal, alguns móveis vão ficar. Não são todos. Porém, para vocês terem uma ideia um pouco da decoração que dá para vocês fazerem. Eu acredito que seja interessante, né? Daqui da sala, quais móveis vão ficar? Eu vou retirar só o sofá. O restante fica tudo. O restante vai ficar tudo. Então vai ser retirado esse sofá, a poltrona também? Não. A poltrona eu não devo retirar. A poltrona vai ficar, pessoal. Então vai ser retirado só alguns utensílios. Tem o Wi-Fi aqui. O Wi-Fi vai continuar? Depois é só pedir uma? Depois é só pedir a transferência de dono, né? Eles fazem tranquilo. Vamos vir para cá que daí eu faço um panorama da sala. Com esse piso aqui. Imitando uma madeira. Fica muito bonito. Casa bem arejada. Muito bacana. Aqui é o primeiro quarto. Primeiro quarto. Esses quartos, acredito eu, que tenham uns 4 por 2? 4 por 3? 4 por 3. 4 por 3. Então um quarto bem amplo. Bem projetado. Cabe aqui tranquilamente uma cama de casal. Um guarda-roupa. E ainda sobra um espaço aqui na lateral para fazer um escritório ou uma área de serviço aqui, né? Para caso você trabalhe com home office. Agora dá um panorama aqui. Mostrar o outro quarto que tem aqui na frente. Então vamos agora para o segundo. As portas são invernizadas. São bem feitas. Todas bem reguladas. Um quarto, acredito eu, assim... A casa em si, uns 3 metros, mais ou menos. Então, uma casa alta. E você cria o quarto principal. Ele faz esse L assim. Daqui também, tranquilamente, uma cama de casal. Esse aqui pode ser que tenha uns de 6 a 7 metros. Ali faz uns 3 metros. Volta com uns 4 metros. E aqui uns 2 metros, mais ou menos, em diâmetro. Então faz um L. Tem um espaço muito bacana. Você tem a escrevaninha ou aqui. Ou naquela área dali. Deixa eu sair do sol, que acaba dando... Mostrar um outro panorama para vocês. Esse aqui fica... Agora eu vou mostrar para vocês a parte da cozinha. Passar essa outra parte do quarto. É um quarto que tem uma cama de solteiro. Uma outra de casal. Cabe um guarda-roupa tranquilamente. Esse aqui tem a vista para o pomar. Para o lado de fora. Para as colinas também. Agora tem o banheiro da casa. Um banheiro bem espaçoso. Se caso você queira, tenha interesse na propriedade, gostar também de uma banheira, dá para você colocar. Tem um espaço aqui para vocês colocarem uma banheira. Aqui já está com o box. Então um espaço muito bom aqui do banheiro. Agora sim, a tão esperada cozinha. Que eu acho que é uma das melhores partes da casa. Essa parte aqui do telhado à vista. Madeiramento todo novo. Madeiramento todo invernizado, bem feito. Alguns móveis vão ficar, pessoal. Inclusive eu acho que a mesa de centro. A mesa de centro vai ficar, né? O armário também. A geladeira o proprietário vai levar. Então dá esse panorama aqui da cozinha. Eu vim daqui. Tem um fogão a lenha, com forno a lenha. Esse panorama aqui da vista da cozinha aqui é muito bonito. O pessoal correndo aqui que não quer aparecer na filmagem. Olha esse panorama, pessoal. Essa janela aqui, inclusive, é daquelas que... É estilo aquelas janelas camarão. São várias folhas. Então aqui, tanto você quer abrir, tanto a do lado esquerdo ou só a do lado direito. Aqui vocês conseguem, pessoal. Olha lá. Se vocês quiserem manter fechado aquela parte dali, só deixar essa aqui aberta, dependendo do lado que venha o vento, né? Alguma coisa, vocês conseguem ter esse controle. Tem essa vista, a casa, essa parte inteira. Então aqui, ó. Nessa reta aqui é o pôr do sol. E nessa outra reta aqui é o nascer do sol. Em alguma determinada época do ano, o sol nasce naquela área ali, ó. Tem uns pés de eucalipto ali embaixo. Ele nasce ali. Então fica aquela visão coisa mais linda aqui, nessa área da cozinha. Eu vou colocar algumas fotos pra vocês, que o proprietário tirou mesmo, pra vocês terem uma ideia de como fica aqui no nascer, no pôr do sol. Que eu acho que é um espaço bem... muito bonito. Tem aqui um espacinho pra guardar as coisas. Essa área da... essa ilha aqui do centro, ela vai ficar, né? Inclusive não tem como tirar, né? Então ela dá um... Ela deixa um outro aspecto pra casa. Aqui o forno. Forno a lenha. Pra assar uma pizza, um pão, um assado. Aqui tem espaço de sobra. Fogãozinho a lenha. Chaminé já levando lá pra cima. Então aqui não fica fumaça, aqui nessa área. É interessante ressaltar, porque tem alguns fogãos a lenha, pessoal, que o pessoal taca fogo. E a cozinha recendeia de fumaça. Essa aqui não é o... Não é o caso, porque ela foi toda projetada pra... Pra fumaça sair pra fora. A área externa. Dá pra se falar aqui, dá pra fazer uma área gourmet aqui. Cozinha eu já considero uma área gourmet. Tem aqui uma... A churrasqueira também com a chaminé pra cima. Deixar vocês terem esse panorama daqui da região nossa. Na piscina. Essa piscina aqui, pessoal, ela tem um... Ela tem um controlador que dá pra manter ela limpa. Vou mostrar pra vocês. Aqui, tá bem do lado dessa... Da área de serviço. Esse controlador aqui. Então aqui, o seu abril vai explicar como é que funciona mais ou menos o... Ou esse controlador. Pode ir. Esse é um painel de controle do motor da piscina. Essa piscina não usa cloro. Então eu só uso sal sem iudo. E o cloro é produzido pelo próprio motor. Através do sal. E esse controlador eu consigo programar o horário pra todo dia, no tal horário, ele rodar a limpeza da piscina. Olha aí que interessante. Então, você não precisa nem ter aquele... Aquele tempo, que geralmente é um tempo, né? Pra você cuidar da piscina, jogar cloro, jogar... Então essa aqui... Todo dia ele mantém ela limpa. Todo dia ele mantém ela limpa no horário que você programar. Né? Inclusive agora a gente tá passando por uma onda de calor. E essa piscina aqui começa a chamar a gente, né? Imagina vocês entrando aqui, ó. Tendo essa vista aqui, passando o fim de tarde, comendo churrasco. Com os amigos, com a família. Tendo essa vista maravilhosa. Aqui pra baixo, ele vai até onde mais ou menos a propriedade? Até essa cerca? Essa aqui é a divisa. Tão aqui pelo caminho de madeira que foi feito aqui. Muito interessante. Aqui é a cerca de divisa. Tem um riozinho ali embaixo, pessoal. Não sei se vai dar pra ver. Tá bem... Acho que daqui dá pra ver ele. Faz a curva ali e passa embaixo da ponte. Daqui... Daqui ali dá o quê? Dá pra ter acesso lá, não dá? Dá uns 500 metros, pessoal. Daqui naquele riozinho ali. Dá pra vocês entrarem, pra se refrescar. Se bem que com uma piscina dessa aqui... Acho que nem precisa da... Do riacho ali. Mas pra quem gosta de pesca, também acredito que... Que tem alguns peixes ali, alguma... Lambaria e traíra. Acredito que em todo lugar tenha, né? Qualquer pocinha de água. O pessoal que... Que pesca... Já tem uma... Já tem ciência que tem. Então aqui tem alguns pés de fruta, né? Essa aqui é uma... Uma laranjinha pequena, não é? Aquela... Mini limão. Aqui uma jabuticabeira. Ó, tem um pé de caquinha ali. Vou mostrar pra vocês. Um pé de abacate tá produzindo bem, já. Um pé de caquinha aqui. Esse aqui, ó. Um pé de amora já produzindo também. Amora tem bastante ali. Amora produz bastante. Chega a perder. Tem bastante. Tem vários pés. Vixe. Os passarinhos que adoram, né? E aqui... Nesse setembro, eu acho que passarinho, né? É porque produção... Viu? E... Inclusive, em manga na nossa região, né? Aqui na propriedade tem algum pé de manga? Tem, tem. Tem vários pés de manga. Tem bastante. Então, pra quem gosta da fartura de manga também. Esse aqui, pra quem não consegue, não conhece, pessoal. É o urucum. Né? É... O colorau. Ele, quando ele fica mais seco, eu acho que não vai ter nenhum mais seco. Ah, tem um aqui, ó. Tem um aqui. Vou tentar abrir com vocês aqui. Esse aqui, ele mancha a mão que é uma beleza. Esse aqui, ó. Esse aqui, geralmente, ele mancha a mão que deixa vermelho. Aquele ali mancha bem a mão. Então, vamos continuar apresentando com eles aqui? Esse aqui é o pomar da propriedade. Esse aqui é laranja? É de mexeriquinha. De mexeriquinha. Produzindo já também. São aqueles enxertados? Ou esse aqui é... Enxertado. Enxertado? Tem uma hortinha que foi feita aqui também. Os pezinhos de cebolinha. Esse aqui tem um... Só tirar os matinhos aqui já. Já tá bom. Tem um almeirão aqui. Pra quem gosta de... De salada, né? Tem um bom espaço pra plantio. Almeirão. Ali tem um quiabo. A terra aqui, pessoal, ela é uma terra muito fértil. Da propriedade. Inclusive... Vou até mostrar pra vocês aqui. Produzindo muito. Ali é laranja. Daqui também tem laranja. A gente tá produzindo esse aqui também? Essa aqui é a primeira produção, pessoal. Então, quem tiver a oportunidade de... De comprar. Então, essa aqui ela ainda vai produzir bastante ainda. Ela demorou quanto tempo, mais ou menos, pra produzir? Essa é da terra mesmo. Essa é da terra? Essa é da terra. Essa é faz uns 4, 5 anos, pessoal. Da hora que ela tá começando a produzir. Olha, hein? Que interessante. Essa aqui, pessoal, ela é da terra mesmo. Então, faz uns 4, 5 anos. Essa é a primeira produção dela. Já aquela outra já é enxertada, né? Da terra também. Da terra também? Ah, tá. Então, tem umas outras pra cá que elas são enxertadas. Acredito que uns 2 anos pra produção. Um ano e meio, 2 anos pra produção. Aqui tem um pé de abacate já. Esse aqui também é... Esse também é da terra, né? Pra quem souber a variedade desse abacate aqui, quiser comentar pra gente, já tem uma ideia. Porque a gente sabe que tem aquele abacate manteiga, aquele outro abacate maior. E a gente não conhece muito essa variedade. Pra quem tiver interesse, vou tentar mostrar um aqui. Ele tá com um pouquinho de ferrugem, mas é porque é um abacate da terra. Né? Que a gente não sabe a variedade dele. Mas tá produzindo muito bem. Pé de limão, laranja, aqui tem bastante, pessoal. Vou dar uma passada um pouco mais rápida. Esse aqui é um outro pé de laranja. Produzindo também. Tem bastante espécie de laranja aqui, né? Esse aqui tá parecendo mexerica. Esse é aquela laranja champanhe. A champanhe. Essa aqui vai crescer bastante ainda. Aqui tem um poço artesiano. Que eu fiz há cerca de um ano e meio atrás. E ele gera cerca de 2.500 litros por hora de água. 2.500 litros por hora? É ele que abastece a propriedade ou é um outro que tem ali? Ele abastece a casa principal e a mina abastece a outra casinha. A outra. Ah, entendi. Então esse aqui também... Por uma emergência, se quiser abastecer a propriedade, esse aqui tranquilamente. O funcionamento abastece duas casas. Tranquilamente, então, pessoal. Então aqui tem uma mina. Tem... Ah, é. Esse é o poço artesiano. É... 120 metros. 120 metros? 120 metros. Nossa Senhora. Então aqui na época da seca que a gente teve um tempo atrás, nem chegou a fazer efeito. Não. Nunca faltou. Pé-de-limão. Aqui uma outra... Xeriquinha. É. E aí E aí Amém. Amém. É assim, pode pegar também se quiser usar, não há nenhum problema. Nenhum problema. Então, aqui o pessoal, a gente percebeu que o pessoal são bem companheiro em relação a isso, né? São pessoas bem amigáveis. Então, se você precisar usar aquele pedaço de terra também, não tem problema. Você só conversa com o cara que está rendando, né? Só fala assim, viu, estou precisando usar esse espaço de terra, tem algum problema? Ele vai entender completamente, entender muito bem. Uma plantação de mandioca. Tem bastante mandioca aqui. Tem uns pezinhos de cana ali embaixo, um canavialzinho. E pessoal, com essa vista aqui, que eu vou me despedindo de vocês, com essa paisagem maravilhosa aqui para a região, eu sou o Kaique Arafati, esse é mais um vídeo exclusivo para a Imobiliária Baiti. Acompanhe as imagens aéreas, qualquer dúvida, meu número vai estar passando no final do vídeo e vai estar no começo do vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!